Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, dia 24 de novembro, sexta-feira da 33ª Semana do Tempo Comum, a Igreja celebra Santo André Dunguilac e seus companheiros. Estamos aqui de volta novamente com a nossa Lex Divina. Passamos uma semana sem ter a Lex. Você nos acompanha todos os dias, sentiu falta, mandou mensagem. Essa semana tivemos a alegria de ter a moderadora geral, a irmã Maria Sara, a nossa comunidade visitando a nossa casa aqui do Rio de Janeiro. Então, foram dez dias bem intensos, por isso não foi possível transmitir a Lex Divina. Mas foi um tempo forte de graça, tivemos os engajamentos dos nossos membros de vida e de aliança na vida comunitária, também os engajamentos e votos da vida consagrada. Então, pudemos celebrar esses dias, essa graça do nosso carisma, juntamente com a nossa moderadora. Tivemos também o envio da Escola São Lucas, aqueles que concluíram um ano de formação no mês de nós. Esse tempo terapêutico da graça, com as formações, com a psicologia. Enfim, por isso não estive presente, mas estou aqui de volta novamente com vocês para darmos continuidade a essa graça da Lex Divina, que é a nossa leitura orante, a nossa meditação da Palavra de Deus a cada dia. Mas eu tenho certeza que mesmo se você não teve o vídeo, a cada manhã você não deixou de ser fiel à sua Lex Divina, a meditar a Palavra de Deus, a deixar trabalhar no seu coração. E nós estamos chegando já no finalzinho do nosso ano, né? Hoje é 24 de novembro, daqui a um mês vamos celebrar o Natal, né? Às vésperas do Natal. É um tempo também de já preparar o nosso coração e preparar o nosso presente de Natal. Então, você pode adquirir a Lex Divina 2024, o nosso compêndio, que já está disponível na nossa loja online, mas também nas nossas casas de missão mais próximas de você. Então, aproveita, já adquira o seu compêndio e aquele que você vai dar de presente, né? Natal é tempo de amigo secreto, é tempo de presentear os nossos familiares. Então, um bom presente de evangelização é a Palavra de Deus, é o compêndio, a sua Lex Divina. As leituras que hoje a igreja nos traz é do livro de 1º Macabeus. No dia 25 do nono mês, chamado Casleu, do ano 148, Eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram sacrifício, segundo as prescrições da lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Exatamente no mês e no dia em que os gentios o tinham profanado, foi o altar novamente consagrado, com cânticos e ao som de cítaras, arpas e símbolos. O povo inteiro se prostrou com a face por terra para adorar, elevando louvores ao céu que os tinha tão bem conduzido até ali. Celebraram a dedicação do altar por oito dias, oferecendo holocaustos com alegria e imolando também o sacrifício de salvação e de louvor. Enfeitaram a fachada do templo com guirlandas de ouro e pequenos escudos, e renovaram os portais, bem como os aposentos nos quais colocaram portas. Reinou, pois, extraordinariamente alegria entre o povo, e assim foi cancelado o opróbrio infligido pelos gentios. E Judá, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, estabeleceu que o dia da dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante oito dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. Então, na primeira leitura, ao longo dessa semana, a gente vem meditando o livro dos Macabeus, vai falar exatamente do povo que vence os inimigos. E é interessante porque o fato de eles vencerem o inimigo, eles puderam voltar de novo aos costumes. A primeira coisa que eles fizeram foi purificar aquele lugar e tornar santo. O lugar que foi impuro pelos inimigos, um lugar que eles não podiam antes celebrar, que eles decidiram fazer essa purificação, fazer uma dedicação, reerguer o altar. E a própria leitura vai dizer que eles reergueram diante do lugar que foi profanado, reergueram novamente o altar consagrado ao Senhor com cânticos e ao som da sítara. Então, no mesmo lugar onde tinha sido profanado, eles decidiram reerguer esse altar, eles decidiram consagrar este lugar, no mesmo dia, no mesmo ano. Então, vemos aqui toda essa liturgia, toda essa dedicação tão bela que o povo dos macabeus vai fazer diante do altar do Senhor. Então, depois eles vão conduzir todo o rito que eles fazem diante do altar, se prostam com face para adorar o Senhor. Vai elevar cânticos e hinos espirituais, vai enfeitar as fachadas do templo. E aí vai dizendo, todo o trabalho de ornamentação, de decoração, toda a liturgia. Isso nos faz lembrar também aquilo que nós vemos na nossa igreja, a graça de preparar o altar, o lugar santo, que nós fazemos a cada celebração litúrgica. E, sobretudo, a nossa igreja é muito marcada, em cada tempo litúrgico, o tempo comum, mas o tempo do advento, nós preparamos a nossa igreja para se preparar para essa vinda, depois toda a beleza da ornamentação que é feita no tempo do Natal, a graça que preparamos a nossa igreja no tempo pascal. Então, desde os tempos, desde o início, a gente percebe que toda essa liturgia que é feita no lugar santo já existia. E aí eles vão dizer, já no finalzinho do primeiro versículo, reinou, pois, extraordinariamente a alegria entre o povo, e assim foi cancelado o opróbrio infligido pelos gentios. E eles estabelecem naquele dia a dedicação do altar, exatamente para celebrar um ano depois, né, daquele lugar que foi profanado, essa graça da dedicação e do cuidado, esse zelo que eles tiveram pela casa do Senhor. Do que cada um de nós também temos esse zelo pela casa do Senhor, como esse lugar santo, que não deve ser profanado, mas, ao contrário, deve ser consagrado ao Senhor, consagrado o lugar onde podemos celebrar esse mistério de morte e de ressurreição. O Salmo de hoje, ele é retirado do primeiro livro de Crônicas. Bendito sejas tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre e para sempre. A ti, Senhor, a grandeza, a força, o esplendor, o poder e a glória, pois tudo no céu e na terra te pertence. A ti, Senhor, a realeza. Tu és o soberano que se eleva acima de tudo. A riqueza e a glória te precedem. És o dominador de tudo. Em tua mão, força e poder. Em tua mão, tudo se afirma e cresce. Então, como é bonito ver esse Salmo de hoje, que vai recordar as maravilhas do Senhor, mas, sobretudo, reconhecer quão poderoso é o Senhor. Começa dizendo, Bendito és tu, Senhor, porque primeiro tu és o nosso Pai, desde sempre e para sempre. Eles reconhecem a paternidade do Senhor, eles reconhecem a sua grandeza, a sua força, o seu esplendor e a sua realeza. E nós somos convidados também hoje a reconhecer essa paternidade de Deus sobre cada um de nós, mas também a sua graça de realeza, de força, de cuidado, de esplendor. E aí o versículo 12 vai dizer, A ti, Senhor, tu que és o soberano que se eleva acima de tudo. A riqueza e a glória te pertence. És o dominador de tudo. Em tua mão, força e poder. Em tua mão, tudo se afirma e tudo se cresce. Então, renovamos a nossa confiança hoje no Senhor, porque segurados pela sua mão, podemos ser renovados e sabemos que em Deus tudo é afirmado, tudo cresce. E quando nós confiamos na graça do Senhor e depositamos a nossa alma, o nosso coração nele. O evangelho de hoje é do evangelista São Lucas. E entrando no templo, Jesus começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes, Está escrito, Minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um corvil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazei, pois o povo todo o ouvia enlevado. Então, a leitura do evangelho de hoje é uma confirmação, uma continuação da primeira leitura. A gente viu no livro dos Macabeus ali que eles estavam tristes porque aquele lugar foi profanado, eles resolveram fazer uma dedicação a purificar. E aqui o Senhor que vai exatamente no evangelho, Jesus que vai expulsar os vendedores do templo e que vai lembrar que a casa do Senhor é uma casa de oração. Ele não quer aquele lugar profanado, mas ao contrário, o Senhor que vai exortar, dizendo, na casa de Deus não é um lugar de profanar, mas é um lugar de tornar santo, um lugar de oração. E hoje, São Lucas vai nos lembrar que a casa de Deus é o lugar onde devemos viver com o coração. É voltado para o Senhor, não é um lugar de comércio, não é um lugar de profanação, como diz a palavra, não é um lugar de venda, de corvil de ladrões, mas é um lugar para estarmos diante do Senhor, adorá-lo, contemplá-lo no seu santuário. Então, que neste dia o nosso amor seja renovado pela casa do Senhor, pelo templo. E esse templo, que não é só o templo físico, que é a igreja, mas também cada um de nós. O nosso corpo é templo do Senhor, onde Ele habita na Eucaristia todos os dias. Não profanamos o nosso corpo, não sejamos como esses homens que vão tornar da nossa alma, do nosso corpo, um lugar de corvios, de ladrões, mas ao contrário, que o nosso corpo também seja consagrado a Deus, a nossa alma seja esse lugar santo, onde o próprio Senhor pode habitar. Então, que nesta sexta-feira, que é um dia de intercessão e de oração para cada um de nós, peçamos a graça de estarmos unidos inteiramente ao Senhor, um coração voltado para Ele, nessa oração e intercessão pelo mundo que sofre, mas também por todas as intenções que nos são confiadas. Neste dia, eu quero desejar uma bela sexta-feira e que Deus os abençoe.